Você já fez alguma aposta online? Pois é, mesmo que ainda não tenha feito, sabe que tem muita gente que tem feito aqui no Brasil. Isso tem se tornado um problema geral, não só do ponto de vista de saúde pública, mas também da macroeconomia. Por estar ao alcance da palma das mãos por meio dos smartphones, as bets, como são chamados os jogos de aposta online e que têm se popularizado a passos largos no Brasil, são uma verdadeira epidemia que vem causando danos catastróficos à saúde mental e também ao bolso da população. A gente vai explorar aqui as preocupações relacionadas a esse tema. E já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro das novidades de saúde. Nos últimos anos, as apostas online, apelidadas de bets, tornaram-se um fenômeno global com um crescimento exponencial no Brasil. Graças aos smartphones, elas deixaram de estar restritas a cassinos e ambientes clandestinos. Agora elas estão disponíveis em qualquer lugar na palma das mãos. Esse é um problema novo, mas derivado de outro já bastante antigo. As apostas têm um longo histórico no Brasil e a legislação sobre os jogos de azar é complexa. Desde 1946, cassinos físicos são proibidos no país. A proibição aconteceu depois da chamada Era de Ouro dos Cassinos no país e veio com um forte argumento de que os jogos de azar seriam degradantes para o ser humano. Mas desde 2018, as apostas online foram liberadas e caíram no gosto dos brasileiros de novo. De acordo com dados do Instituto Locomotiva, em 2022, mais de 50 milhões de brasileiros adultos fizeram apostas esportivas em sites e aplicativos especializados. Esse número corresponde a cerca de 34% da população com mais de 18 anos no país. Mais recentemente, os dados mostram que outros 25 milhões começaram a fazer apostas nos primeiros meses de 2024 e 86% deles ficaram endividados. Também em 2024, um estudo do Itaú revelou que os brasileiros perdem 24 bilhões de reais em apostas online por ano. A conta é a seguinte. De acordo com o levantamento, as pessoas investem pouco mais de 68 bilhões de reais nessas plataformas e conseguem sacar apenas 44 bilhões. Ou seja, a cada 3 reais aplicados nas casas de apostas, perde-se 1 real. As consequências financeiras na vida de quem aposta são uma enorme preocupação. Isso tem um peso ainda maior nas pessoas que mais precisam. No Brasil, um estudo recente do Banco Central mostrou que apenas em agosto desse ano, 5 milhões de famílias que recebem o Bolsa Família enviaram às bets cerca de 3 bilhões de reais. Um dinheiro que certamente impacta o orçamento familiar e que pode fazer falta no fim do mês. Mas os riscos das apostas esportivas vão além. Eles têm a ver principalmente com o chamado jogo patológico, que afeta diretamente a saúde mental da pessoa que faz as apostas esportivas. Isso porque os jogos podem ser altamente viciantes. Para entender melhor, ao jogar é ativado um mecanismo de recompensa no cérebro que traz uma sensação de prazer e excitação. Como comparação, os padrões cerebrais envolvidos no processo de jogar compulsivamente são os mesmos encontrados independentes de substâncias químicas. E a busca por essa sensação pode sair do controle. O desenvolvimento da dependência pode estar associado a fatores genéticos, ambientais, sociais e psicológicos. Uma pesquisa do Instituto Locomotiva mostra que 6 em cada 10 pessoas que fazem apostas esportivas admitem que a prática afeta o estado emocional e causa sentimentos negativos. 41% apresentam ansiedade, 17% estresse e 9% culpa. Por isso mesmo, o distúrbio do jogo compulsivo é diagnosticado por meio do Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais publicado pela Associação Americana de Psiquiatria. E as opções atuais de tratamento incluem a terapia cognitivo-comportamental, grupos de autoajuda e também alguns medicamentos, como os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, que podem ajudar a reduzir os sintomas da compulsão. Outro problema que vem com as apostas esportivas tem a ver com o público. Não são apenas os adultos que estão expostos às BEDs. Embora os sites estabeleçam a idade mínima em 18 anos, é comum que os pais abram contas para os adolescentes e a atividade seja realizada em família, seja em casa ou em eventos esportivos. E quanto mais nova a criança ou o adolescente, maior o risco de se aventurar no universo das apostas ao longo da vida adulta. Isso porque o córtex pré-frontal, a área responsável do cérebro pela tomada de decisão e controle, não está completamente formado nessa fase da vida, tornando mais difícil avaliar os riscos envolvidos e conseguir controlar os impulsos. Sem contar que muitos dos jogos são extremamente lúdicos e muito parecidos com outros jogos com os quais esse público já está acostumado, que são os videogames. A divulgação descontrolada dos jogos de azar nas redes sociais por meio de perfis de influenciadores, ídolos dos jovens e também associada a eventos esportivos, que são assistidos por milhões de pessoas, também podem intensificar o comportamento compulsivo. Isso significa que, para quem sofre de jogo patológico, o simples ato de navegar na internet ou acompanhar os jogos do seu time de futebol favorito pode ser um gatilho para a compulsão ou até mesmo dificultar a recuperação. Outros países já enfrentam desafios semelhantes com as apostas e têm implementado soluções eficazes. Alguns países que já regularam as apostas online criaram políticas de jogo responsável, que consiste em um conjunto de regras para proteger o apostador contra o jogo excessivo. Nos Estados Unidos e no Reino Unido, por exemplo, jogadores com um comportamento considerado compulsivo são excluídos das plataformas. E na Austrália, campanhas de conscientização e regulamentações rígidas têm sido utilizadas para combater o vício em jogos. Outros países adotaram uma tributação específica sobre a atividade, com impostos altos, cujo recurso é destinado a políticas públicas para o tratamento de vício. No Brasil, a legislação sobre apostas está em processo de evolução. No Ministério da Fazenda, foi criada uma secretaria para criar e fiscalizar essas regras. Uma delas será o monitoramento dos CPFs dos apostadores. A preocupação gira em torno do SUS também e a possibilidade de ter que lidar com uma possível escalada desse vício. E aí, o que você pensa sobre esse assunto? Deixe o seu comentário e também não se esqueça de curtir e de compartilhar o vídeo com quem você acha que pode se interessar pelo tema. A gente se vê em breve em outro Futuro Explica. Até mais!